Cara, é melhor você trabalhar que nem uma mula por um ano e sair da pobreza do que continuar levando com a barriga e ser pobre até os 80. E em um ano dá pra você sair dessa situação. Dá pra você mudar de vida. Ralando pra caralho. Só que vai ter sacrifícios e renúncias, né? Você percebe como um ano de esforço faz com que você entre em 2025 totalmente diferente desse ano? O que é educação financeira? Como ganhar dinheiro, como poupar dinheiro e como multiplicar seu dinheiro. Isso é educação financeira, em qualquer lugar do mundo. Tem diferença entre você ser pobre e você ser cagado. Tem diferença? O que é um cagado? O cagado é o pobre que tá muito ferrado, mano. Ele deve pra todo mundo, tá com o nome sujo, tá todo ferrado. O que é o pobre que não tá cagado? É o pobre que tem uma vida assim, mas não tá devendo pra ninguém. E esse foi o tipo que eu fui a vida inteira. Passei muito desejo, muito sonho, mas nunca fui lascado, entende? E isso é que é a diferença, né? Cara, eu vou te falar, mano, sem sombra de dúvida. E é que eu não tô dando uma regra universal ou uma regra brasileira. Eu tô falando com base na galera que me segue. Sem dúvida nenhuma, tá todo mundo mudando de vida porque tá parando de ostentar e tá tirando o cartão de crédito da vida. Cara, não tem problema ser a favor de cartão? Seja, só tô falando da realidade do meu canal. Todo depoimento que eu recebo de gente que tá saindo da pobreza fala a mesma coisa. Duda, desde que eu tirei o cartão de crédito da minha vida e parei de viver pros outros, parei de viver pra usar meu dinheiro pra impressionar os outros, a minha vida tá mudando. Não mudou o salário, não foi promovida e tá ganhando oito pau. Não continua ganhando os três que sempre ganhou. Só que parou de fazer cagada com o cartão de crédito e parou de viver pra impressionar o vizinho, tá conseguindo sair da pobreza. Cara, você é brasileiro? Você merece ter uma vida digna de pelo menos conseguir comprar uma tubaína sem ficar no cagazo de não ter dinheiro no fim do mês. Você conseguir sair com a tua família pra pagar um cinema sem ficar com medo porque não tem dinheiro no cartão, tem que parcelar o cinema. Sabe, é isso que eu quero. Não é transformar a vida de alguém pra ficar bilionário. É falar, vamos sair dessa nhaca miserável que você tá podre aqui, velho? E dá pra fazer e é rápido. Vai exigir sacrifícios, mas é rápido você sair dessa miséria e pelo menos ter uma vida digna. Porque o brasileiro não tem uma vida digna. O brasileiro trabalha muito pra ter um salário carniça. Brasil, não conte que você vai mudar de vida com o teu salário apenas. Principalmente levando em conta que a média do salário aqui é dois pau e pouco, né? Tem gente que ganha menos, tem gente que ganha mais, mas a média é pouco. Cara, uma casa em um supermercado já dá isso. Você não paga água, luz, gás, gasolina, carro, não tem como. E aí o segundo caminho que é o quê? Empreender. No livro lá do Segredos da Mente Milionária, o cara fala se você quer ficar rico, você tem que se tornar seu próprio chefe. Não adianta. E aí isso é um chacoalhão que eu dou muitas vezes pra galera lá no canal justamente falando isso que eu acabei de falar. Não pense que o teu salário vai mudar a tua vida. Não vai! Cara, antes de ter o canal Primo Pobre, eu tinha seis fontes de renda. Eu fazia coisa pra caramba. Então por isso que eu tinha um salário baixo, mas nunca fui lascado. Se eu fosse só depender do meu salário, eu estaria lascado. Cara, é melhor você trabalhar que nem uma mula por um ano e sair da pobreza do que continuar levando com a barriga e ser pobre até os 80. E em um ano dá pra você sair dessa situação. Dá pra você mudar de vida. Ralando pra caralho. Só que vai ter sacrifícios e renúncias, né? Tem que entender qual que é a tua prioridade. É sair da pobreza ou é realizar seus prazeres temporários, né? Eu gosto muito de frase de efeito. Se você gasta tudo que ganha com... Quem gasta tudo que ganha com prazeres temporários, se torna escravo de uma pobreza definitiva. O que é ser pobre no meu ponto de vista? Eu não me apego a valores. 3 mil, 5, 10, 20. Não, porque tem gente que tá cagada que é médico, né? Então eu não me apego a isso. O que eu considero uma vida pobre? É a pessoa que tá toda endividada. É a pessoa que não tem nenhum dinheiro no banco. E é a pessoa que trabalha o mês inteiro só pra pagar conta e boleto. É isso que eu quero resolver na vida das pessoas. Se ela quer ser milionária ou não, aí vai pro Primo Rico, vai pro Bruno Perini, vai pra onde quiser. Pode acompanhar. Mas a minha meta é essa. Pensando nisso. Quitar dívida. Ter um dinheiro no banco. E eu não tô falando de 100 mil. Mas 5 mil, você já tá num nível que ninguém tá, né? E parar de trabalhar só pra pagar conta e boleto, pra que você possa desfrutar a vida, porque você trabalha, pra ter esse direito com a sua família. E não agoniado, né? Então tem que resolver essa situação, porque eu falo muito no canal. O pobre que tá lascado, ele não curte a vida. Ele tá lá na balada, lá, uhul. Só que dentro aqui tá no mal cagaço. Ele sabe, caramba, mano, será que eu vou conseguir pagar isso? Não dá pra eu tomar outro drink. Exato. Não, eu já tô cheio, né? O pobre, quando tá todo endividado nessa situação, ele não curte, ele não tem paz. Não tem graça viver. Ele tá trabalhando ali, sabendo que no quinto dia útil, todo o valor que ele vai receber por todo esse trabalho, já tá comprometido. Duzentas e poucas horas trabalhado por meio pra pagar conta. Então, isso que eu quero resolver. Como que eu faço pra sair dessa situação, Duda? Cara, segundo a Serasa, a média de dívida dos brasileiros tá entre 3 e 4 mil reais. Então, eu vou pegar aí 3 pau e meio, vai. Pra arredondar aqui, vai. Pra deixar no meio termo. Tá, 3 pau e meio. Pô, velho, não é o fim do mundo, né? Eu falo no canal, eu acho incrível como a galera tem dificuldade de quitar 3 pau e meio de dívida, mas não tem dificuldade de comprar um iPhone de 8 mil. Como a galera tem dificuldade de limpar o nome. Nossa, eu tô há 20 anos com o nome sujo, mas cada ano ela tá com tênis novo. Cara, hoje em dia tá cheio de empresa que renegocia a dívida com até 99% de desconto, em feirão da Serasa. No mínimo, essa dívida de 3 pau e meio, você consegue quitar ela por 2. Agora vamos... Ai, meu Deus! Como é que eu faço pra fazer isso? Galera, pelo amor de Deus, 2 meses fazendo Uber à noite, depois do seu trabalho, você já quita isso aí, mano. E tem um vídeo lá no meu canal que chama 52 Ideias de Renda Extra. E eu dou 52 ideias pra todo tipo de gente. Pra quem gosta de vender, pra quem não gosta, pra quem tem tempo, pra quem não tem, pra quem tem família. Ninguém tá falando que o caminho é fácil. Eu só tô falando, você prefere ser pobre a vida toda ou trabalhar por um tempo e resolver isso aí. Mas pegando esse exemplo do cara do Uber. Se ele faz isso por um ano, ele consegue juntar 12 mil. Cara, ele quita as dívidas dele, monta uma reserva de emergência de 3 pau e consegue investir aí 10 pau quase, entende? Você percebe como um ano de esforço faz com que você entre em 2025 totalmente diferente desse ano? O enriquecimento só tem 3 amigos. Trabalho, simplicidade e investimento. Trabalho não é só o seu CLT, é trabalhar. Trabalhar muito! A gente tem 3 tipos de pessoa. 4, vai. O pobre inteligente. O pobre burro, que é o cara que quer ter coisa de rico sendo pobre. É o dublê de rico. Aí a gente tem o rico que gosta de ostentação. E a gente tem o verdadeiro rico, que é o cara que ele é tão rico que ele não gosta de andar com esses ricos ostentação. Ele não quer nem aparecer. É, ele é o low profile que eles falam, né? Tipo assim, um cara que ele é realmente rico, ele não só não quer ostentar, como ele não quer andar com pessoas que ostentam. Porque não é o tipo de gente que agrada andar com ele, sabe? Gente que quer provar que é rico. E eu achei interessante, porque o pobre, ele quer parecer o rico. O rico burro, toscamente falando aqui, né? O rico burro, ele quer que todo mundo perceba que ele é rico. O rico, rico, inteligente, mesmo tá cagando com o que pensam dele. Ele faz o que ele quer, ele tem liberdade de tempo, ele pode parar de trabalhar o que ele quiser, ele pode dar volta ao mundo de barco, qual esposa ele quiser. Só que ele não tá preocupado com o que vão pensar da etiqueta e tal, né? E aí entra o negócio da ostentação, mano. Que eu comecei falando lá no começo, né? O Brasil tem uma cultura da ostentação, que é uma imbecilidade. Mas sabe qual que é o ponto que eu falo com relação a isso? Uma coisa é você ostentar, outra coisa é você realizar sonhos. E a diferença que eu faço nisso tá com o seu objetivo. O que que eu considero como ostentação? Ostentação, o que que eu considero como ostentação? Você gastar seu dinheiro pra impressionar os outros, pra se sentir superior aos outros, ou pra se sentir aceito. Então aqui a gente consegue diferenciar bem o que que é ostentação de realização de sonhos. E aí duas coisas importantes. Realize seus sonhos, desde que não seja pra impressionar os outros, e sim porque é um sonho teu. E respeita a hora certa, porque sonho realizado antes da hora vira pesadelo. Você tem toda a razão. Que é o que a maioria faz, né? Só que aí é não dar um passo maior que a perna, que é o perigo, né? E você não ficar comprometendo teu salário pra realizar o sonho de ter um celular bom. Cara, não faz sentido você trabalhar o mês inteiro pra pagar um celular bom. Como que o burro gasta dinheiro? Ele gasta tudo com prazeres temporários. Ele usa todo o dinheiro dele pra curtir a vida, porque ele pode morrer amanhã, né? A frase mais imbecil é essa. Como que o inteligente gasta? Ele curte a vida, ele investe... Com menos intensidade, talvez. Com menos, com simplicidade. Que é um dos três passos do enriquecimento. Trabalho, simplicidade e investimento. Ele curte a vida com simplicidade, né? Então, o que que o inteligente faz? Ele curte a vida com simplicidade, ele monta patrimônio e ele investe. Pensando no futuro dele, da família dele. Agora, o que que é montar patrimônio? Tem uma divisão importante que é assim. A gente tem os bens duráveis e os bens não duráveis. Bem não durável é tudo aquilo que você gasta, curte e no dia seguinte acabou. Não tem mais nada. Balada, beber uma Heineken, viajar... Não tô falando que viajar é ruim, só que não vira patrimônio. Eu gosto de pensar assim. É muitíssimo possível sair da pobreza. Só que vai exigir muitíssimo esforço e sacrifício, né? O custo que você vai ter que pagar. E voltando pra educação financeira que a gente tava falando lá do teu caso, de mentalidade, né? Como a gente não aprende sobre educação financeira na escola, a gente não relaciona educação financeira como algo que tem que ser aprendido. A gente acha que educação financeira se aprende com a vida e não é. Se fosse assim, todo vai seria rico. É interessante, é verdade. Você tem que estudar. Claro que se você teve um contexto que tinha educação financeira dos seus pais, você já tá à frente de muitos. Se você, teu pai era pobre, mas conseguiu pagar uma escola particular que tinha... Você já tá à frente também. Mas a maioria não. Então, a gente entender que educação financeira é algo que precisa ser estudado. E o que é educação financeira? Ai, Duda, é Faria Lima, é Wall Street? Não. Como... Três coisas. Eu gosto de fazer sempre tripés, assim. O que é educação financeira? Como ganhar dinheiro, como poupar dinheiro e como multiplicar seu dinheiro. Isso é educação financeira, em qualquer lugar do mundo. Não tem... Ai, eu tenho que ler o livro do Warren Buffett. Não, não tem nada a ver. Isso aí é investimento, que é outra coisa, tá? Mas pra começar, você não precisa complicar. Só que entender, o que é educação financeira? Ganhar dinheiro, porque não adianta... O pobre não fica rico sem ganhar dinheiro. Investimento não vai te mudar a tua vida. É o trabalho que vai mudar a tua vida. Isso eu falo muito. Investimento não serve pra dar dinheiro pra ninguém. Serve pra multiplicar o dinheiro que o pobre ganha trabalhando. Se você não ralar pra caramba, você não vai ter dinheiro pra investir. E aí os seus... Quer ver? Se você pegar... Vamos por partes. Ganhar dinheiro. Então, ganhar dinheiro tem a ver com o teu trabalho, com renda extra, com opções de trabalho além do seu trabalho. Procure outras... Procure alternativas de fontes de renda pra você. Então, ganhar dinheiro. Sem ganhar dinheiro, você não vai sair da pobreza. Poupar dinheiro. E aí, ó... Educação financeira. Ganhar, poupar e multiplicar. Os três amigos do enriquecimento. Trabalho, simplicidade e investimento. As três se complementam aqui. Então, ganhar dinheiro tem a ver com trabalho. Poupar dinheiro tem a ver com você ter uma vida simples. Poupar tem a ver com simplicidade. Tem a ver com minimalismo. Tem a ver com você gastar com o que você precisa, não com o que você deseja. Sua prioridade é sair da pobreza ou ter o que você deseja? Não dá. Eu falo sempre, né? Que quem quer ter tudo sem ter que abrir mão de nada é bebê. É criança. Então, você tem uma mente infantilizada. Se você acha que você vai sair da pobreza sem abrir mão do Netflix, Amazon, HBO, Net, Sky e todos os seus streams. Não, não tem como. Mano, muitas vezes viver com menos é muito mais fácil. Antigamente se falava muito, né? Que nós somos a média das cinco pessoas com quem a gente anda. Só que depois da pandemia, que fechou o cerco aí, né? A gente começou a ser uma média de quem a gente segue. E se você só segue gente imbecil que fala de ostentação, de coisas caríssimas, de coisas que não é pra pobre, você vai sempre ser pobre porque você tá querendo comprar essas coisas na hora errada.